Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 PULPA PA A FEIPO O PULPA PA P pushing O PUDE GOES PUSA PULPA PA Plooking PUDEGO POSA! 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 O que é isso? PODEGO POSA! 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 Pobobá feito, poder nos paga! Pobobá feito, poder nos paga! Pobabá, vento! Pobago esposa! PUDEGOS POSA! PODEGOS 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 POSA! Pum, 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 pum! Pum, 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 pum! 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 Pum, 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 pum! Pum, 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 Pum, 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 pum! Pum, 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 pum! 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 PODEGOS PONDA! 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 PODEGOS PONDA!